Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Arromando o cabelo Fingir o seu sonho, sei lá Seu próximo beijo Pra ver se a vaga vai ganhar Eu gosto de ficar no seu olhar Nem precisa apagar Pega sua toalha Pra quando você sai do banho Posso ser a toalha Pra quando você fizer seus planos E quando for beijo alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim E quando for beijo alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não sai Aceita esse emprego de copaia Me prenda, me abraça e não sai Aceita esse emprego de copaia Ah, o que é meu bem É meu bem E quando for beijo Church É meu bem E quando for beijo alguém, presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem, presta esse amor em mim E quando for beijo alguém, presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem, presta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de companhia Me prenda, me abraça e não saia, aceita esse emprego de companhia